Olá pessoas do Mundo e Arredores, eu sou Nicole, muito ruca, e sejam bem vindos ao meu canal para mais um vídeo Super awesome! Exato! Hoje estamos na Lisboa Games Week, e não poderia faltar o pessoal fixe que nos vem acompanhar E aqui está Chipa Chufs! A Martina tem-me aos vídeos O Meta B Tens de apresentar! É a Bárbara! É a Bárbara da Bordadeira! É a Bárbara! É a Bárbara! E aqui vamos nós! É a Bárbara! É o meu amigo! É a Bárbara! É a Bárbara! Não... É a Bárbara! O Samuel L. Jackson interpreta qual personagem na franquia de Star Wars? É o... A série é... Vou ver a cara do futuro, vou ver o personagem que eu estou mais ouvindo que sim. Agora vai chegar às três postas oficiais, os últimos três filmes e um baldeador. Obrigada. Minha compra-reação... Limão... Bem pessoal, é assim que acabou de acontecer uma das cenas mais engraçadas na minha vida. Que é, eu cheguei à final da classe da eliminatória portuguesa para o campeonato da Europa de um jogo que eu nunca tinha jogado na vida. Eu se flutu-me dois. Também tínhamos dois pros na equipa que eram a Martina e o André. Mas sim, nós até lhes demos bem. Chegámos à final. Ficamos em segundo. Mas só que eu nunca tinha jogado. É muito bom. E pronto, e foi assim, isto foi. Graças à Martina e ao André. Isso foi o mestre André que viu a gente. E... Mas agora vamos subir ao palquinho. Pronto. Antes de falar dos jogadores, gostaria de chamar ao palco a equipa que se bateu tão bem pelo segundo lugar, que são os Moshmit. Tenham por favor... Tenho aqui uma recordação para vocês. Uma salva de palmas para os Moshmit, por favor. Fantástico, segundo lugar. Temos aqui uma recordaçãozinha da Nintendo. Se quiserem mostrar... O nosso prémio do segundo lugar. Este é o Moshmit. Moshmit. Algo de Deus. Depois, grátis. Direito. Nós conhecemos todos ao invés da Mosh que tem. É o website onde nós fazemos mensagens e tudo mais. E... Nós apoiamos os jogadores. Foi a verdade. Foi hoje a primeira vez que jogamos os jogadores. Ok, vamos lá ver o que é que isto tem. É isto tudo. A latinha, póster, banda sonora, protocolantes, um paninho, pronta chaves, pinos, espinhos, e o que é que é que é que é que é que é o Moshmit. É o Moshmit. É o Moshmit. O Moshmit. O Moshmit. É o Moshmit. É o Moshmit. O que é assim? Pedro, olá! Oi! Que bela! Ainda não riscou tudo, mas já vai ficar. Não temos nada no prato. Vamos lá! Cláudio Lerang dos Youtubers acabou de nos oferecer uma hidratou-se para o cabelo, o que é excelente. Eu hoje tenho mais um desafio para cosplayers, como eu tenho feito nos vídeos em que aparecem cosplayers no meu canal. O desafio desta vez é um fighting game na vida real. Chamamos-lhe Lisboa Games Week Fight Game. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos para a próxima! Se inscreva no canal. E foi assim, é Lisboa Games Week pessoal. Como vocês puderam ver, foi de cortar a voz no outubro, já estava louca. Espero que vocês tenham gostado, foram 4 dias incríveis como vocês puderam ver. Se gostaram já sabem, deixem o vosso like e subscrevam. Espero por vocês no próximo vídeo. Até à próxima e até mais.